E hoje o Papo de Subúrbio é com um amigo, com gente boníssima, Augusto Lima. Esse meu amigo que eu tive a oportunidade de conhecer lá no Reduto Pixinguinha, na Praça Ramos Figueira, lá no 100% suburbano, e que está sempre envolvido com os movimentos de resistência cultural e histórico da Leopoldina. Esse camarada que contribuiu com o Diálogo Suburbanos, com um artigo maravilhoso da Paula Bernardi, Paula Bernardi, dos seus alunos, hoje está dando aqui a sua contribuição também, falando sobre a região da Leopoldina. Obrigado, Rafael, pela oportunidade de trazer para os amigos aqui do grupo uma visão, um pouco da história da Zona da Leopoldina. Zona da Leopoldina, esse pedacinho de terra situado entre a Baía da Guanabara e a Serra da Misericórdia, começando em Manguinhos, terminando em Vigário-Geral. É uma região que foi iniciada a sua colonização, sendo entregue à região, à segunda Sesmaria. A primeira foi a dos jesuítas, e a segunda foi as terras de Manguinhos à região da Penha, que, na realidade, nunca chegou a ser utilizada. Mas, historicamente, consta isso. Em seguida veio depois Irajá, que aí sim foi implantada, tanto que Irajá, a freguesia de Irajá, que primeiro tomava conta, administrava todo o sertão carioca. Mas essa região teve três primeiras igrejas voltadas para a proteção da cidade. Seriam as igrejas Santo Antônio de Lisboa, que ficava no morrinho, que tem ali quem sai da Avenida Brasil e vai para o fundão. Depois, a Igreja da Penha, que, na realidade, não era a Igreja da Penha, era Nossa Senhora do Rosário. Mais tarde, é que foi introduzida a imagem de Nossa Senhora da Penha de França. E depois, mais adiante, em 1750, 1740, Antônio Brás de Pina, um rico comerciante, que caçava a baleia, tirava o azeite, o óleo, e trazia para iluminar a cidade do Rio de Janeiro. Ele criou, em São Cristóvão, em cima da parte mais alta daquele morrinho, ele criou a capela de Nossa Senhora da Conceição. Essas foram, originalmente, as três primeiras aqui da nossa zona da Leopoldina. A jornada da Leopoldina, que nós dizemos que tem a sua espinha dorsal, com a Estrada de Ferro Leopoldina. A Estrada de Ferro, que atravessa toda a região, ela foi criada, inaugurada no dia 23 de outubro de 1886. Foi um sábado, a Mariazinha Fumaça saiu ali da altura da Praça da Bandeira. Não tinha a Estrada de Leopoldina. Era uma parada que tinha ali. E foi até a Penha, a Maria Fumaça, seguindo, trazendo os romeiros para a festa da Penha. Esse é o primeiro sinal que nós temos da Igreja da Penha, a nossa grande protetora, que até hoje é um símbolo, um dos símbolos da cidade do Rio de Janeiro. Então, nós temos isso. A Penha também tem um fato que eu acho relevante nós falarmos, que no início do século foi implantado o Curtume, o Curtume, o Matadouro da Penha. Com esse Matadouro, surgiu o Curtume. E vieram capitais suíços para fazer um Curtume moderno, que na época trouxe um desenvolvimento muito grande à Penha. Penha foi algo... Por quê? Tinha uma fábrica que tinha milhares de empregos. E as pessoas tinham como fazer, na região, um crédito que pagava no final do mês, quando recebesse o salário. Então, foi um sucesso. Só que esse sucesso trouxe para nós, moradores da Leopoldina, primeiro, nós sabíamos para onde estava o vento, se estava em direção ao norte ou ao sul. Porque se o vento estivesse para o norte, eu que moro em Ramos, não tinha cheiro. Quando vertia o vento, o cheiro vinha e era insuportável. Esse progresso que trouxe a Penha, trouxe essas coisas. E, além disso, o esgoto todo que ia para a Bahia, que destruiu uma prenda que nós tínhamos aqui, que era a Praia de Ramos, que trazia toda a juventude, toda a juventude do sertão de Irajá, a Baixada Fluminense, todos nós frequentávamos a Praia de Ramos. Isso é uma realidade. Praia de Ramos que, até a década de 60, chegou a haver carnaval, baile de mar, a fantasia, todo mundo vestindo papel que era bom. Mas isso é uma introdução, meu querido. Eu agradeço, desejo a todos muita paz. Obrigado. Obrigado.